o galera sabia que desde que eu ando com você na rua as pessoas me andam me andam me olham de jeito que choram eu não sei porque, é um biscoito, é uma delícia isso daqui Ele é muito bom Mara, você já me viu sem óculos? Coloca Tô doidinha, né? Vamos continuar vendo nosso filme com o nosso biscoito Vamos lá O Rei Leão tá muito comendo O Rei Leão tá muito comendo Tá começando agora Eita